Oi gente, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal. Hoje eu trouxe um provador com as sandálias da Dakota. São sandálias lindas, gente, e com um salto super confortável. Essa, por exemplo, o salto dela é 7 cm, muito confortável. O valor dela é R$ 199,90. Aí, além da preta, nós também temos essa, gente, lindíssima, nessa cor aí, que é um ouro rosado com brilho no strass. É uma sandália bem versátil, dá pra você usar aí com os looks de verão, com vestido. Também vai no look de festa também. Esse modelo é bem legal. O valor dela também é R$ 199,90. A próxima, gente, vocês vão amar. É um modelo bem colorido. Também tem um salto 7 cm. E olha só essa combinação de cores, que linda. Tem rosa, laranja, azul, cores bem alegres aí pro seu visual. O valor dessa, gente, é R$ 179,90. E ela também tem, gente, um salto de 7 cm, tá? Muito confortável também, todas essas que eu experimentei aqui pra vocês. Depois, gente, a gente tem uma vermelha, que é muito bonita. Ela tem a tendência dos cordões ali pra você amarrar. E dá pra amarrar, gente, de um jeito mais leve, sem ficar muito apertado. É um modelo super macio. E ela tem um salto, gente, de 6,5 cm. Extremamente confortável aí pra você usar e ficar bem legal. O valor dessa é R$ 169,90. E por fim, nós temos esse modelinho também. Olha só, com a mesma frentinha da vermelha, mas na cor creme. Gente, é muito prático esse modelo. O salto também é excelente. De 6,5 cm. E a legal dela, gente, é que ela também tem a opção de você usar aí como tamanquinho. O valor R$ 169,90. Gostaram aí do nosso provador, gente, da Dakota? Comenta aqui qual foi o seu modelo favorito. Eu confesso que tô apaixonada por todas. Quero saber de vocês aí o que vocês acharam, tá bom? Clica no nosso... Pra você deixar o seu like, tá bom? Compartilhar. O nosso WhatsApp é esse que tá passando aqui pra vocês. Tô te convidando a comprar com a gente pra você receber aí o seu modelinho em casa. A compra é segura. Nós enviamos pra todo o Brasil. Tem mais fotos, gente, da sequência. Acompanha um pouquinho pra vocês verem. E não se esquece de se inscrever no canal se você tá chegando por aqui agora. Um beijo, gente. Ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto